Boa noite, na Band agora é a vez do Parará. O governo do estado e a Itaipu Binacional acertaram os detalhes da construção da segunda ponte entre o Brasil e o Paraguai. Professores e funcionários de uma escola rural de quatro barras têm que pagar do próprio bolso o transporte até o trabalho no campo. Um motociclista que seguia para o trabalho morreu na rodovia dos minérios após bater de frente contra um carro. A Prefeitura de Curitiba está fechando uma parceria com carros elétricos compartilhados. No futebol, Curitiba enfrenta o esporte Recife fora de casa na abertura da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos lança em Foz do Iguaçu uma campanha de combate à exploração sexual infantil. São notícias que você vê a partir de agora na segunda edição do Bande Cidade. E não se esqueça, para facilitar a sua vida, também a Bande deixa nas redes sociais a transmissão através do Facebook. Página Bande Paraná. Ao vivo você acompanha todos os nossos telejornais e ainda fica gravado lá se você perdeu. Está tudo lá disponível. O governo do Paraná e a Itaipu Binacional acertaram hoje os últimos detalhes para a construção da ponte entre o Brasil e Paraguai em Foz do Iguaçu. A obra da segunda ponte vai ser financiada pela Itaipu com custo de 463 milhões de reais. A ponte vai ser construída nas proximidades do Marco das Três Fronteiras, ligando Foz do Iguaçu à cidade paraguaia de Presidente Franco. A previsão é de 36 meses para a conclusão da obra e neste primeiro momento 400 operários serão contratados. Esse sonho dessa ponte já existe há mais de 20. O projeto já estava pronto há algum tempo. Faltava só um burilamento final que já foi feito. E o dia de hoje marca, na verdade, o início da construção da obra. A assinatura do que foi feito agora aqui da delegação, nós chamamos da ordem de serviço para a construção da obra, ela marca o tempo e começa a contar a partir de agora. Com a obra, todo o transporte de cargas entre os dois países será feito pela nova passagem, tirando da ponte da Amizade o trânsito pesado e liberando o local para atender somente turistas e passageiros. Além da ponte, está prevista a construção de uma perimetral no lado brasileiro, que inclui uma ligação entre a Rodovia das Cataratas e a BR-277 pela perimetral leste, por onde trafegarão os veículos pesados que circulam entre Brasil e Argentina. Essa é uma boa notícia. A última vez que saiu uma ponte lá, não existia ponte. Antes era por balsa, passando pelo rio, e o fato é que nós estamos aí desde 1966 sem novidade. Foi quando saiu aquela primeira ponte, que já está completamente congestionada. O resultado disso, esse congestionamento, é um travamento no crescimento do Paraguai e também do Brasil, porque interessa aos dois países essa ligação para a economia, para a agricultura, para o crescimento dos dois países. Essa ligação é bastante importante. Então, finalmente, teremos em três anos, esse é o cálculo, uma ponte nova, pronta, e aí a ponte da Amizade, como você viu, fica só para o turismo. E não é mais aquela situação infernal, que quem já foi para Foz do Iguaçu sabe bem como é. Uma notícia muito boa para toda a região e para o estado do Paraná e também para o Paraguai. Professores e funcionários de uma escola municipal, de quatro barras, estão pagando pelo transporte para chegar ao trabalho. A prefeitura está listando novas linhas na área rural. O encontro acontece todos os dias, às sete e meia da manhã, na frente da Secretaria de Educação de Quatro Barras. Daqui, quatro professoras municipais se unem para pagar um motorista de aplicativo e chegar na escola. O problema da falta de transporte começou depois das férias de julho. O ideal é o carro, né? O carro que fica parado, na verdade, ali, que já estava levando nós, agora não leva mais. É o que estava levando a gente para a escola todos os dias para trabalhar. Do centro da cidade até a localidade de Campininha, na zona rural, são 12 quilômetros. E os horários do único ônibus que circula pela região não ajudam. Para nós não adianta, porque não tem. Tem às seis e meia da manhã e só volta às sete e meia da noite. Então, assim, você ficar numa sala de aula o dia todo e ficar esperando para ir para casa, e além disso, a gente tem outros a fazeres depois do nosso trabalho. O gasto das professoras tem sido de R$ 10,00 por dia com o aplicativo. Mas, no caso de funcionários que também moram na área rural, mas em outras localidades mais distantes, o prejuízo é ainda maior. O salário de uma zeladora já é bem mais baixo. Aí, se você vai tirar, todo mês você tira ali R$ 400,00, que vai ser o básico que a gente estava somando. R$ 400,00 do nosso pagamento para pagar uma pessoa para vir trazer de manhã e buscar à tarde, não tem condições. Carona, Uber, marido quando está à disposição, tem que dar os pulos, porque se isso não acontece, você perde. Você vai faltar, você vai ter desconto. Para atender os 210 alunos da Escola Municipal Tancredo Neves, professores e funcionários querem um transporte, assim como acontece com quem trabalha na unidade de saúde, que fica ao lado do colégio, e também com os trabalhadores que estão fazendo uma obra na escola. Que alegaram para nós que quando a gente fez o concurso, não estava lá no edital que teria transporte para vir trazer nós. Só que eu também não lembro de ter lido que eu teria que pagar para vir trabalhar. Ninguém está se negando a vir para o emprego, todo mundo gosta do que faz, mas só queria um meio de transporte, que é justo. O prefeito reconhece o problema e desde o final de março pediu urgência para licitar três novas linhas de ônibus para atender o município. A empresa que opera através da Comec, o transporte na área rural, já ofertou linhas, mas não tem demandas de pessoas. Então, não paga o custo operacional da linha. Então, nós temos todo esse entrave que a gente tem procurado junto com o funcionário e junto com a nossa equipe tentar resolver desde março. Ele garantiu que está aberto a negociação e se os conselhos autorizarem a manutenção da carona nos carros municipais, terão apoio. E o Ministério Público entender que durante esse prazo que eu estou tentando licitar, eu posso oferecer, eu certamente vou atender e vou acolher. Eu não tenho porque criar dificuldade em dar acesso às pessoas chegarem ao trabalho e terem uma melhor qualidade de vida e de trabalho. É uma situação até vergonhosa para o município. Realmente o prefeito diz que está preocupado em resolver e realmente tem que resolver rapidamente. porque você viu aí a situação das pessoas que ganham pouco. É aquela história, a pessoa que no fim paga para trabalhar, grande parte do salário dela, além de outras complicações dessas pessoas, acaba indo para pagar o aplicativo, como você viu, ainda estão pegando em grupo para ficar mais barato. E não tem ônibus até lá, 12 quilômetros para você ter uma localização. Isso é lá no pé da Serra do Mar, na direção aqui, não é longe de Curitiba, mas adiante dessa cidade, 4 barras, ainda mais 12 quilômetros para chegar a uma escola rural. Cada um tem que se virar do seu jeito. Veja que história realmente rara de ver algo parecido aqui no Paraná. Você vê municípios lá no fim do mundo que as pessoas têm carro da prefeitura para entregar. Então algo está errado, tem que ver para não ficar mal para a cidade nem para a prefeitura. Após o encontro de irregularidades na construção de uma escola em Rio Negro, no sul do Paraná, os conselheiros do Tribunal de Contas determinaram que os responsáveis pela obra devolvam mais de 2 bilhões de reais aos cofres públicos. O repórter Bruno Henrique acompanhou este assunto. O Tribunal de Contas aqui do Paraná entende que no processo de pagamento foram utilizados artifícios fraudulentos para certificar condição estranha ao real andamento da obra. Ou seja, para os técnicos aqui do Tribunal de Contas, as obras entregues da escola professor Elisimaco Ferreira da Costa, localizada em Rio Negro, no sul do estado, custaram menos que o informado, indicando um desvio de pelo menos 2 milhões e 720 mil reais no âmbito da Operação Quadro Negro. Então essa diferença dos 2 milhões e 700 para os 30 milhões, mais de 30 milhões de reais, os processos estão todos em curso. Hoje, já em torno de 11 milhões de reais já estão envolvidos em processos que já foram julgados. No entanto, ainda cabe recurso dos envolvidos sobre esses processos, inclusive esse de Rio Negro. O acórdão foi publicado no dia 24 do mês passado. Essa decisão se trata de um desdobramento da Operação Quadro Negro, que apura desvios de mais de 30 milhões de reais na gestão do ex-governador Beto Richa. Ainda de acordo com o órgão de controle, a Secretaria de Estado da Educação teria contratado a construtora Valor por um montante máximo de 5 milhões e 620 mil reais, dos quais pouco mais de 3 milhões de reais foram efetivamente repassados. Constatamos que algumas despesas eram realizadas, no entanto, as obras que correspondiam àquelas despesas não estavam sendo entregues. Uma porcentagem bem diferente de uma da outra. Exatamente. E tinham obras que chegaram a ser pagas 100%, no entanto, a obra efetiva, a construção, não chegou a sair, a chegar a 10%. Nesta ação, foram responsabilizados aqui pelo Tribunal de Contas do Estado, a Valor Construtora e Serviços Ambientais, representantes e técnicos da empresa, o ex-diretor da Secretaria de Estado da Educação e delator Maurício Fanini e dois engenheiros ligados à Subintendência de Desenvolvimento Educacional, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Educação. Nós temos seguidas notícias de assaltantes pelo interior explodindo, levando dinheiro de agências. Às vezes levam lá 5 mil reais, 10 mil reais. Aí, quando você vai para o colarinho branco, não é tão pouco, são milhões, às vezes bilhões de dinheiro desviado. E é capaz de ter mais repercussão e é mais exposto o assaltante do banco do que o grande assaltante, que é aquele do colarinho branco. Esse é o país que a gente vive. Então, é importante saber, porque é dinheiro de escola, não é um dinheiro qualquer. É curioso, aqui no Paraná e também no Brasil, há uma predileção pelo dinheiro que é para o hospital ou para a escola. Você já deve ter percebido isso. Justamente onde não se pode roubar. É ali que eles colocam a mão grande e deixam as pessoas sofrendo. É um crime realmente sem tamanho. Estão abertas as inscrições para os novos alunos da Rede Municipal de Ensino do ano que vem. As inscrições devem ser feitas por famílias de crianças que precisam de vagas na pré-escola ou no primeiro ano do ensino fundamental e que ainda não estejam matriculadas em algum centro municipal de educação infantil ou escola municipal. O cadastramento pode ser feito até o final de agosto pelo portal Cidade do Conhecimento da Prefeitura de Curitiba. A distribuição de vagas é feita a partir da indicação da unidade e do endereço da família para que as crianças estudem em escolas próximas de casa. Após a análise das inscrições, as famílias vão receber orientações para a matrícula. Depois do intervalo, Curitiba vai ter carros elétricos compartilhados. Agora na capital. A temperatura é de 20 graus e nós estamos aí com a imagem da rua Alberto Bollinger. Um novo modelo de carro está chegando a Curitiba. A Prefeitura e a Renault estão fechando uma parceria dos carros elétricos na cidade. O veículo elétrico 100% brasileiro e desenvolvido em Curitiba pela startup paranaense entra no mercado de forma competitiva. Produzido nesta fábrica, localizada no bairro Boqueirão, tem como principal clientela as cooperativas de bugueiros do Nordeste brasileiro. Tenho dúvidas que Curitiba vai ser pioneiro, tanto com a nossa iniciativa quanto com as outras montadoras que já estão instaladas na nossa região. Mas a gente entende que não só a eletrificação vai ser novidade, como também o compartilhamento de veículos. E nesse sentido, o bugue é perfeito para ser compartilhado, porque ele nem tem porta. Então o usuário pode entrar, liberar o uso e usar facilmente, deixando o bugue em outro local da cidade. E essa não é apenas uma novidade por aqui. Já existem outros modelos de veículos, que aliás, já estão sendo apresentados para a população prontos para rodar, com a intenção de viabilizar a criação de uma rede de aluguel de carros compartilhados elétricos na cidade. O Brasil tem atualmente 11 milhões de carros elétricos e híbridos, esses que funcionam com bateria elétrica e motor a combustão. Um cenário que vem mudando bastante e que tem como previsão para 2030 a circulação de 140 milhões desse tipo de veículo no mundo. Aqui em Curitiba, a intenção é que o projeto seja implantado em três etapas, 2020, 22 e 25, até abranger 550 veículos elétricos compartilhados em uma área de 95 quilômetros quadrados. A gente está vivendo uma sociedade compartilhada, onde o compartilhamento de coisas já gera, movimenta a economia. Então, assim como os patinetes, assim como as bicicletas, os carros também têm a tendência de ser compartilhados, mudando inclusive o perfil de uso, o perfil comportamental das pessoas. Então a ideia é abrir Curitiba para mais essa experiência. Esse novo modelo estabelece o aluguel do carro elétrico e a contratação do serviço se dá por meio de um aplicativo no celular. O usuário utiliza o veículo apenas pelo tempo necessário e depois o devolve. É possível, dentro da área de abrangência do serviço, pagar o veículo em um ponto e devolver em uma outra área da cidade, em um sistema similar aos dos aplicativos de patinetes e bicicletas. E a gente fez um planejamento tão forte a ponto de colocar o nosso planejamento de mobilidade, que o IPUC está desenvolvendo, com o objetivo de carros compartilhados também. Então a gente vai colocando mais essa camada dos compartilhados no planejamento da nova mobilidade para Curitiba. O mundo inteiro está caminhando na direção da eletrificação, da motorização. Veículos elétricos sem emissões, sem poluição, sem barulho. O nosso grande diferencial é ser uma iniciativa nesse sentido, mas 100% nacional. 100% nacional aqui de Curitiba, no estado do Paraná. Há uma tendência, isso está dentro do conceito de inovação. A gente ouve e às vezes não sabe o que é. A inovação é justamente isso, você faz diferente aquilo que era feito antes e faz melhor. Uma tendência é que você não precisará, no futuro, estamos caminhando para isso, ter exatamente um carro. Vai ter tanta facilidade de carro disponível, já estamos aí com os aplicativos, que a pessoa só vai comprar se quiser, mas não vai precisar. Vai ser uma opção. Isso é interessante. E a outra inovação é nesse aspecto que foi ressaltado aí, ecológico. Carros que não fazem barulhos e também que não poluem o meio ambiente, como nós temos atualmente. O planeta não sustenta isso e, por isso, essa é a emergência de encontrar novidades. A eletrificação é uma delas. Foi enterrado hoje no distrito de Irerê, que fica perto de Londrina, o corpo do menino Jonathan, de 9 anos. Ele se queimou ao acender uma churrasqueira com etanol no mês passado. O irmão mais velho, que também se feriu, morreu seis dias depois do acidente. Essa foto dos meninos foi tirada no dia em que a história da família mudaria. Jonathan, o que aparece de touca, é o filho do meio, de três irmãos. O corpo dele foi sepultado nessa quinta no distrito de Irerê, aos 9 anos de idade. Família e amigos ainda estavam em choque, já que há quase duas semanas enterraram Gustavo, o mais velho, que completaria 14 anos nessa quarta. No dia 13 de julho, os dois tiveram quase 40% dos corpos queimados ao acenderem uma churrasqueira em casa usando etanol. Até a caçula, de três anos de idade, sofreu queimaduras nos pés. Quando eu escutei, só foi um estouro lá fora. Quando eu escutei aquele estouro, eu vi um, meu filho se veio correndo, gritando, pegando fogo o corpo inteiro. Os três irmãos chegaram conscientes ao centro de tratamento de queimados, aqui do Hospital Universitário de Londrina. Segundo a equipe médica, a caçula recebeu alta logo e agora é acompanhada. Já os meninos sofreram queimaduras profundas, dos pés à cabeça, e tiveram as vias respiratórias muito afetadas. Por isso, eles não resistiram. Pegou várias áreas, troncos, membros, pegou face e a via aérea, que é um sinal de gravidade maior para a queimadura. Nelson conta que os filhos já estavam acostumados a mexer na churrasqueira, mas só agora, em meio a tanta dor, consegue ter ideia do perigo que eles corriam. Meus filhos sempre foram para mim os meus heróis. Minha família, é tudo. E, infelizmente, aconteceu essa tragédia. Que isso aí fique para muita gente, para pensar que tem vez nós, adultos mesmo, que eu já vi, muitos colegas meus já contou, jogar álcool na churrasqueira. Nunca faça isso. Isso aí, infelizmente, eu perdi dois filhos. Um recado importante, pena, é que o aprendizado veio tarde. Nós temos um problema na mentalidade brasileira, que é atrasada. As pessoas pensam que o mundo é feito de fatalidades. A pessoa diz, aconteceu porque tinha que acontecer. Não é verdade. Aconteceu porque deixaram acontecer. Isso quer dizer, a gente não tem prevenção, a gente não tem informação. As coisas acontecem porque a gente não se previne contra elas. Então, é importante que a gente aprenda que as coisas são perigosas. Veneno, fogo, gasolina, qualquer produto, cuidar sempre em casa. Porque se tiver chance, vai acontecer sim. E a culpa é de quem deixa acontecer. Então, a gente tem que fazer esse exercício todo dia. Onde é que tem perigo aqui em casa? Isso é importante que a gente sempre esteja ligado para proteger as crianças. Vamos agora à previsão do tempo com a Alexandra Fernandes. Alexandra, boa noite. Boa noite, Ville. Boa noite a todos. Uma frente fria avança pela região sul do país nesta sexta-feira. Estão previstas chuvas no período da noite para os setores leste e sul do Paraná. Uma massa de ar polar também se desloca junto com esta frente fria e vai derrubar as temperaturas no estado, principalmente na região sul e sudoeste. Em Curitiba, a mínima de 9 e máxima de 19. No litoral, a máxima vai ser de 18 graus. Em Ponta Grossa, chuva também máxima de 22 graus. E em Pato Branco, a mínima fica bem baixa, 4 graus. E a máxima, 16, com previsão de chuva também. Obrigado, Alexandra. E depois do intervalo, ministra lança a campanha de combate à exploração sexual infantil. Em Curitiba, agora, temperatura de 20 graus. E estamos vendo a Avenida Marechal Floriano Peixoto. No futebol, Curitiba enfrenta hoje, às 9 e meia da noite, o Esporte Recife fora de casa na abertura da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Curitiba é o quarto colocado com 22 pontos ganhos. O Esporte também tem 22 pontos, mas perde no critério de desempate para o próprio Curitiba e para o Paraná Clube. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, teve agenda hoje no Paraná. Em Foz do Iguaçu, ela participou do lançamento da campanha nacional de combate à exploração sexual infantil. A ministra chegou acompanhada de autoridades nacionais e também de Foz do Iguaçu. Damaris Alves deu oficialmente início à campanha nacional de combate à exploração sexual infantil, batizada como Criança Não É Brinquedo. Que criança brinca, mas não é brinquedo. Essa é a verdadeira missão dessa campanha, mandar um recado. Que chega de brincar com as crianças no Brasil, chega de abusar de criança, chega de descartar criança no Brasil. Dados divulgados pelo IBGE em 2017, revelam que o Brasil possui mais de 5 milhões de crianças vivendo em situação de pobreza extrema. No lançamento da campanha, a Receita Federal, que também apoia a ação, fez a doação de 20 toneladas de brinquedos apreendidos. Além de responder sobre questões relacionadas ao abuso e exploração infantil, Damaris falou sobre assuntos polêmicos. Um deles, a nomeação de militares na Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos. Essa comissão está há muito tempo ali e, por exemplo, a questão das ossadas de Perus, quantos anos aquilo está lá e eu entendo que o serviço está lento. E eu tenho pressa, tenho pressa de resolver todos os problemas da Comissão da Anistia e da Comissão de Mortos e Desaparecidos. Um trabalhador morreu hoje na rodovia dos Minérios, que vai para a região de Almeida do Tamandaré. Pela manhã, foram três acidentes nesta mesma estrada, que sempre tem esse tipo de situação. Segundo testemunhas, o motociclista de 58 anos estava ultrapassando um caminhão quando bateu de frente com um carro. Eloir Fabris Ribeiro estava indo para o trabalho. Os socorristas tentaram reanimá-lo durante meia hora, mas ele não resistiu e morreu no local. A falta de imprudência do pessoal aí, principalmente do pessoal de condutores de moto, eles fazem uma ultrapassagem com total desrespeito aí. Esse rapaz aqui, pelo que a gente levantou, ele trabalha próximo aqui nas empresas. E comentários também que ele costuma cortar caminho. Eu acredito que hoje, como ele estava habituado, ele tentou cortar caminho ali e acabou perdendo o controle da moto. E acabou colidindo de frente com esse veículo que estava aí no sentido Curitiba. Os primeiros quilômetros da rodovia dos minérios do bairro Abranches, em Curitiba, tem sido palco de tragédias. No domingo, o Luiz, que mora no local há 55 anos, presenciou mais uma. Se não for feito nada ontem pela prefeitura, infelizmente nós vamos contabilizar as pessoas feridas e mortas. O morador já foi atropelado duas vezes e desde 2001 reclama das dificuldades de acesso a uma via marginal, que fica ainda pior por conta da velocidade dos motoristas nos dois sentidos da pista. Tem que existir um trevo e aqui não tem. Então os veículos entram com velocidade da rodovia na marginal e vice-versa. E eles levam o que tiver pela frente, pode ser poste, pode ser carro, moto, pessoas. Então não tem um redutor de velocidade aqui que iniba o mau motorista, que o mau motorista não vai fazer lambança. Enquanto nada é feito na rodovia para reduzir os acidentes, o Luiz tem uma sugestão. É pedir para o SEAT deixar uma equipe de plantão 24 horas, aí o socorro é mais rápido. É claro que isso já é irônico, pedir uma equipe aqui. Eles não vão nunca colocar uma equipe aqui, porque são poucas equipes para atender a cidade de 2 milhões de habitantes, que é Curitiba. Se eu for atropelado terceira, eu vou abrir o protocolo do 5.6 do céu. Aí eu vou ter uma condição favorável de pegar no pé do prefeito. Apesar de tudo, o morador ainda tem bom humor. Veja, ele foi atropelado duas vezes, entrou já com seis protocolos reclamando. O problema não é resolvido, é uma rodovia simples, até a largada, mas é simples a rodovia e aí está o perigo. A Prefeitura de Curitiba informou que a jurisdição da rodovia dos minérios é do DR e foi procurado aqui pela produção o Departamento de Estradas de Rodagem. Mas até agora não teve resposta e está para ser a resposta, mas até agora não temos nada sobre este assunto. Esse é um dos grandes problemas. Quatro cidades daquela região é algo que tem que ser resolvido com emergência. Vem aí o Jornal da Band, boa noite para você.